Música Deputado da oposição denuncia precariedade no atendimento aos pacientes do interior que precisam do TFD, o tratamento fora de domicílio. Uma estranha conexão. Assim o deputado Luiz Gonzaga definiu o contrato do governo do estado com uma empresa de táxi aéreo. Nada de mais, segundo ele, não fosse o fato da referida empresa ser de Rio Branco e fazer o transporte de pacientes de Marechal Taumaturgo para Cruzeiro do Sul. Ou seja, quando é necessário, ligam de Marechal Taumaturgo, o avião sai de Rio Branco e transporta o paciente para Cruzeiro do Sul. De lá, volta para Rio Branco. E o paciente não tem como voltar para casa. O deputado questiona ainda os custos dessa operação, que sairia muito mais barata se fossem utilizadas empresas do Juruá. Eu quero dizer que eu, desta tribuna, eu vou continuar falando de saúde, principalmente com relação ao Juruá, porque não está funcionando. Está um caos. E eu fui eleito. A ocupação do meu estado, principalmente do Juruá, me elegeu para isso. Essa é a minha função. Legenda Adriana Zanotto